Como parte do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, observado anualmente em 10 de setembro, a Organização Pan-Americana da Saúde chamou a atenção para o fato de que a pandemia de Covid-19 estimulou os fatores de risco associados ao comportamento suicida e pediu que a prevenção do suicídio seja uma prioridade. Estudos mostram que a pandemia aumentou os fatores de risco associados ao suicídio, tais como perda de emprego, dificuldades econômicas, trauma ou abuso, contrariedade mental e pouco acesso aos cuidados de saúde. Aproximadamente 50% das pessoas que participaram de uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial realizado no Chile, Brasil, Peru e Canadá, um ano depois do início da pandemia, disseram que sua saúde mental havia sido comprometida. Ainda de acordo com o estudo, o suicídio é, inclusive, a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo, depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência. Em meio a tudo isso, não é difícil encontrarmos pessoas confusas em relação à fé. Se perguntando onde está Deus, porque Ele permite tudo isso, se Ele se importa. Há muitas pessoas com sua fé abalada, mas o Espírito Santo nos conduz por um caminho de encontro com Deus que nos apresenta algumas respostas a estes possíveis traumas. Mas antes de tudo, se você está confuso ou confusa com relação à fé, não se culpe, não se condene. O desejo de Deus é ser refrigério e resposta à sua vida em tempos de calamidade. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você na oração da manhã de hoje. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal. Ainda não? Então clique no botão vermelho aqui embaixo e ative o sininho. Isso vai fazer com que você receba aviso sobre as nossas novas publicações. E não esqueça de deixar aquele like lindo, que ajuda demais na divulgação e vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. É uma forma de você pregar o Evangelho junto comigo. Nos comentários você pode fazer o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E eu oro para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e que a sua fé esteja fundamentada na pessoa de Jesus. Em Lucas capítulo 8, versículos de 22 a 25 está escrito. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros. Quem é este? Que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem. O grande fascínio desse texto, esse texto é todo fascinante, mas nesse ponto, para essa manhã, o que eu quero refletir com você é, na pergunta de Jesus. Onde está a sua fé? É importante dizer que essa tempestade não era uma tempestade comum. Que a maioria desses homens, desses discípulos, eram pescadores experientes. Há muitos anos, eles trabalhavam naquele mesmo lago e eles, com certeza, enfrentaram outras tempestades. Mas os termos gregos utilizados pelos autores bíblicos para descrever essa tempestade mostra que era algo completamente fora do normal. Que era uma tempestade totalmente diferente do que eles haviam vivido e conhecido. Era um vendaval, era uma tempestade muito forte. Eles não sabiam como lidar com aquilo. Mas a pergunta de Jesus nos chama a atenção. Pelo menos a mim. Onde está a sua fé? Essa pergunta é totalmente intrigante, porque a nossa fé pode estar nas coisas. Pode estar nas pessoas. Pode estar no ter. Pode estar em uma série de coisas. Menos em Jesus. E a pergunta de Jesus, ela faz com que os seus discípulos redirecionem o caminho da sua fé. Onde está a sua fé? E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, onde está a sua fé? É interessante, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis. Os dias da pandemia são dias realmente muito difíceis. São dias em que nós precisamos acreditar, mesmo sem ter todas as respostas. Recentemente, aqui em João Pessoa, um empresário foi sequestrado e no dia do sequestro, foi registrado um vídeo da sua esposa falando com os sequestradores. E um trecho daquele vídeo mostra que quando eles desligam a ligação, a mulher começa a orar e a aclamar a Deus. Deus, tu és o Deus dos exércitos. Tu és o Deus das guerras. Vai de encontro ao meu marido. Tira ele dessa situação. Nos dá o livramento. É muito comovente. Mas aconteceu que no dia seguinte, ele foi encontrado morto. Eu fiquei muito chocado. Muito chocado mesmo. Muito entristecido. E fui orar o Senhor sobre isso, dizendo, Senhor, por que o Senhor não respondeu a oração dessa mulher? Por que o Senhor não deu o livramento a esse homem? E foi tão interessante, meus irmãos, porque no lugar de oração, a resposta que o Senhor me deu foi basicamente a resposta que ele deu a Jó. A Jó, ele diz, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu fazia isso ou aquilo? E na resposta do Senhor Deus, o que ele, de uma forma muito clara, quis me dizer é, você não tem condições de saber todas as coisas. Em outras palavras, Deus me mostrou que eu sou muito limitado. Que eu não tenho condições de saber todos os porquês. Eu sou limitado. Eu enxergo uma pequena porção do todo assim como você. Somente Ele é o Senhor. Somente Ele é soberano. E muitas pessoas não se satisfazem com isso e dizem, ah não, Deus está se evadindo. Deus está fugindo da responsabilidade e das respostas. Não. É como se Albert Einstein viesse conversar comigo sobre ciência e física. Eu não ia entender a maioria das coisas que ele estava querendo dizer. Porque nós estamos em níveis diferentes de realidade, de conhecimento. A mesma coisa é Deus. Ele está numa zona, em um lugar que só Ele ocupa. O fato é que coisas ordinárias não testam a nossa fé. O que testa a nossa fé são coisas extraordinárias. O que testa a sua fé, meu irmão, minha irmã, não é o normal. É o novo normal. Entende? São as coisas que fogem ao nosso controle. São as coisas que alteram a nossa rotina. Isso testa a nossa fé. Coisas ordinárias não testam a sua fé. As coisas extraordinárias sim. Por isso que aquela tempestade foi diferenciada. Se Deus manda uma tempestade com a qual eles já estavam acostumados, isso nem entraria na Bíblia, provavelmente. Mas aquela tempestade foi diferente. Talvez seja exatamente o que você está vivendo. Um momento diferente. Uma tempestade diferente. Uma situação diferente. E aí, no extraordinário, a sua fé está sendo provada. O fato é que Jesus estava presente. Jesus estava lá o tempo todo. Ele estava lá. Dormindo, mas ele estava lá. O problema é que o desespero tomou conta deles. Eles foram acordar Jesus desesperados, dizendo, vamos perecer. Eles já tinham em mente que ia morrer todo mundo afogado. Jesus levanta, repreende os ventos, o mar e pergunta, onde está a sua fé? Tudo se faz bonança. E Jesus pergunta, aonde está a sua fé? É tão interessante pensar sobre a pergunta de Jesus e esse contexto. Nós começamos lendo o texto, dizendo as palavras de Jesus, vamos para o outro lado. Ponto. Se Jesus havia dito que eles iriam para o outro lado, meu irmão, minha irmã, nada poderia impedi-los de chegar do outro lado. Nem mesmo aquela tempestade, porque Jesus disse, vamos para o outro lado. Por isso Jesus pergunta, onde está a sua fé? Porque se a fé deles estivesse em Jesus, eles teriam lembrado que Jesus disse, vamos para o outro lado. E se Jesus disse, nós vamos para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Não existe a possibilidade de ficarmos no meio do caminho quando Jesus disse, vamos para o outro lado. Eu lhe pergunto, qual tem sido a palavra de Deus a seu respeito? O que o Senhor tem dito a seu respeito? No meio desse caos, no meio dessas coisas extraordinárias, o que Deus tem dito a seu respeito? Ouça isso, esteja atento a isso, esteja atento a isso, pare de ouvir o medo, a incredulidade, pare de olhar para a tempestade, pare de olhar para as coisas extraordinárias que a dificuldade tem levantado sobre você e olhe para Jesus. Mantenha os seus olhos no autor e consumador da sua fé, que é certo. Se Ele disse que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado pelo Teu amor, por Tua palavra, por Tua presença no meio das tempestades da vida, por Tua presença no meio do caos, por Tua presença no meio das coisas extraordinárias, por Tua presença, Senhor, na nossa vida, nessa viagem, nessa jornada tão desafiadora. O nosso consolo, o consolo que o Espírito Santo traz ao nosso coração é de que o Senhor estará conosco todos os dias, nos bons dias, nos maus dias, o Senhor estará lá, sempre, sempre, nos guiando, nos guardando, o Senhor estará sempre lá. Espírito Santo, dê a nós um coração cheio de fé e, no momento da calamidade, aponte a nossa fé, os nossos olhos para Jesus. Nós queremos que a nossa fé esteja nele, esteja em Ti, Senhor. Nos ajude, renove as nossas forças. Quando estivermos cansados, desanimados, querendo desistir, nos ajude, meu Deus. Nos esforce. Perdoe os nossos pecados, que não são poucos. Perdoe, muitas vezes, a nossa fragilidade excessiva. Perdoe, Senhor, muitas vezes a nossa capacidade de desistir antes mesmo de lutar. Nos ajude. Dê a nós, dê a mim e aos meus irmãos a força e a resiliência de Josué. Que nós possamos olhar além daquilo que vemos, perceber a Sua presença, Senhor, e ser capazes de lutar contra coisas muito maiores do que nós. Nos ajude no meio das tempestades da vida, no meio dos extraordinários que o Senhor permite. Crendo, tendo a certeza de que o Senhor está no nosso barco, não importa o que aconteça. Nos ajude a crer, mesmo quando nem todas as respostas são satisfatórias a nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Se você gostou dessa oração e dessa palavra, não esqueça de deixar o like. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários, fé em Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Ainda nos comentários, faça o seu pedido de oração. Nós vamos orar com você e por você. Abençoe a vida de pelo menos três pessoas, compartilhando essa mensagem com elas. Deus quer usar a sua vida para encorajar a fé de outras pessoas, outros irmãos e irmãs. E eu oro para que o Espírito Santo possa nutrir fé em seu coração e direcioná-la para a pessoa de Jesus. Deus abençoe e até a próxima.